Assunto quentíssimo, pessoal. Uma verdadeira bomba caiu sobre Israel, no sentido figurado, na verdade. Esse assunto aqui no sentido figurado. Israel realmente está sendo atacado, está no combate ali com o grupo, com a organização, mas um assunto muito quente. Por falar em quente, pessoal, 34 graus em São Paulo hoje, 34, é um calor danado. Então, olha só, até me acabou a água aqui, hidrate-se. Enfim, pessoal, vamos falar sobre isso, está começando a pipocar esse assunto e é um assunto muito terrível para Israel. Israel, na verdade, para a defesa, para o governo, para o exército, para todas as pessoas envolvidas na segurança de Israel. Bom, vamos lá. Vamos colocar em ordem aqui as coisas. Deixa aqui o seu Ahavti, só vou pedir o seu Ahavti nesse vídeo, que o assunto é muito importante e eu quero dar um tempo longo para isso. Então, me ajuda demais. Muito obrigado, agradeço demais a todos vocês. Bom, Israel já admitiu que lá no dia 7 de outubro houve uma falha. O mundo se pergunta, ué, mas espera aí, Israel é um país tão tecnológico, Israel é um país tão... que investe muito em segurança, em tecnologia, Israel tem um dos sistemas de defesa aéreo mais poderosos do mundo. Como é que esse grupo invadiu por ar, terra e mar... E mar, não, né? Desculpa. Por ar e terra, como é que... porque não tem um mar ali na fronteira de Gaza com Israel. Como é que Israel... como é que Israel sofreu um ataque? Pelo ar e pela terra. Então, o mundo está se perguntando isso. E a bomba veio agora, pessoal. Soldadas, olha só, jovens soldadas, elas estão colocando a boca no trombone, né, na expressão. Elas são soldadas de Israel, soldadas de observação ali na faixa de Gaza, de Israel para a faixa de Gaza, e elas justamente tinham a função de monitorar a fronteira. E elas colocaram a boca no trombone falando que elas alertaram um possível ataque do grupo em direção a Israel. Pessoal, olha só. Eu não estou afirmando nada nesse vídeo, não vou afirmar nada agora, mas o seguinte. Será, será que teve participação de alguém de dentro de Israel, israelense, alguém do exército israelense, que acabou encobrindo isso ou ajudando esse grupo? Então, assim, é uma pergunta. Não estou afirmando nada. O que elas estão afirmando é que elas alertaram, elas alertaram os seus superiores, porque o que elas poderiam fazer é apenas falar. Elas eram os olhos da fronteira de Israel ali em relação à faixa de Gaza. Aí, até, enfim, parece que os nomes delas aqui foram mantidas em segredo, porque isso é uma informação muito ruim para o governo, para o exército, para os comandantes de Israel, porque uma brecha como essa, e aconteceu o que aconteceu lá no dia 7 de outubro, 1.200 pessoas perderam as suas vidas, porque esse grupo entrou por ar e por terra em direção a Israel. Ou seja, elas estavam falando o seguinte, olha, nós alertamos que algo poderia, estava prestes a explodir. Por que que Israel não deu ouvidos? Agora, a pergunta, né, que todo mundo faz, se realmente isso se concretizar, enfim, né, por que que Israel não deu ouvidos a essas jovens soldadas ali da fronteira? Porque o trabalho dela era justamente observar o que acontecia ali, né. E o pior, pessoal, Elas colocaram a boca no trombone e falaram que perceberam atividades suspeitas, ensaios de ataque, simulação de tomada de reféns e agricultores agindo de forma estranha do outro lado da cerca. Olha, meu Deus do céu, realmente, Israel já veio a público e já falou, nós erramos, né. Aí muita gente, muitos especialistas estão falando o seguinte, olha, não é agora que Israel vai ver isso, porque agora Israel está em conflito, está em combate. Os esforços de Israel não é agora culpar A ou B. Porque Israel precisa vencer esse conflito pra depois... Pessoal, isso vai estourar, na verdade, depois, depois que tudo acabar, né, que eu acredito, né, que estou do lado de Israel, obviamente, eu acredito que Israel vai vencer. Mas, olha, eu acho que cabeças vão rolar, no sentido figurativo, é claro, né, no sentido de assim, peraí, agora o seguinte, o Israel se pergunta, como que esse grupo conseguiu entrar por ar e por terra, sendo que essas soldadas já estavam alertando de atividades suspeitas do outro lado, lá da cerca, ou seja, elas estavam alertando, estavam alertando, por que que ninguém deu ouvidos, não tomaram a sério isso? Por que que, enfim, por que que não reforçaram ali, por que que não deram uma atenção? Aí vem a seguinte pergunta, será, uma pergunta, não estou afirmando, será que teve alguém do lado de Israel que ajudou esse grupo? Então, muito se falou, né, no começo de outubro, lá em novembro, é que possivelmente o Irã teria ajudado esse grupo a cegar os sensores de Israel, tal, tal, que foi um ataque cibernético, aquela coisa toda, mas, enfim, pessoal, aqui nós estamos falando de uma possibilidade, será que de dentro de Israel, eles recebem, esse grupo recebeu apoio? Olha aí, então vamos aguardar, obviamente, cenas dos próximos capítulos, tá, é, e isso aqui está balançando demais a questão, pessoal, balançando demais mesmo, bom, deixa aqui nos comentários, ok, a sua opinião, quero muito saber, quero muito saber realmente a sua opinião, e vamos continuar acompanhando aqui cenas dos próximos capítulos, esse assunto ainda vai dar o que falar, hein, enfim, muito obrigado, fique na paz, shalom, shalom, lehi traot, que significa paz, e até breve, tchau, tchau.